Em live de Rick Renner, o Rick é escorraçado, rapaz, pelo público, entenda o que aconteceu, roda a vinheta Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela... A outra é bonito, bom, eu sou o Mineiro Mento e você está aqui no canal TV, meu Sertanete, canal mais Sertanete do Brasil Uma hora já vai deixando o dedo do like aí, ó, pro canal TV, meu Sertanete, vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo Comenta aí também a atitude do Rick e também do Renner neste vídeo que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco Já se inscreve no canal, vamos bater aqui em 50 mil inscritos, você sabe que é vídeo diário aqui com vocês, comprometimento Amanhã tem resumão da live do Luan Santana, falando da live do Luan Santana, hoje aqui nesse canal tem live esquenta do Luan Santana Da dupla Mike e Rodrigo, dupla muito boa, eu não abro canal pra qualquer um não, só abro canal pra gente de qualidade Então ó, fica com o flyer aqui, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, uma hora daqui a pouco você vem aqui, deixa o like na live e tudo mais Bom, turma, ontem teve muitas lives muito bacanas, né, teve Rick e Renner, Gustavo Mioto, Luke e Matheus, Hugo e Guilherme, Jorge Henrique e Rodrigo Jean Giovanni, Rio Negro Solimões, muita live boa, acho que foi o principal dia assim, o dia inteiro de live top, né E Rick e Renner muita gente assistiu, era uma das lives mais aguardadas aí, o retorno da dupla, né Pra quem não sabe, o Renner teve alguns problemas que não vem o caso falar aqui, né, no passado E a live do Rick e Renner, acho que chegou a bater 180 mil pessoas de forma simultânea Muita coisa pra uma dupla que não é do sertanejo universitário, né Só pensando em você É inútil tentar te esquecer que Posso até te esfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Então foi muito bacana o resultado do Rick e Renner E eu recebi um choveu de mensagem pra falar sobre este vídeo Pra eu mostrar pra vocês o que aconteceu na live do Rick e Renner Ó, antes, eu tenho total respeito aqui pelo Rick Inclusive a gente já fez um vídeo de composições do Rick Que ele é excelente na caneta Também a gente tem que tirar o chapéu pra carreira do Rick e Renner Aí eles fizeram história na música sertaneja Porém, na live de ontem O Rick, ele estava, rapaz Bruto e sistemático total Não só com o Renner E também com a equipe Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns trechos Que o pessoal me mandou Vamos começar com essa parte aqui, turma Depois eu vou ler os comentários de todo mundo O Rick estava dando uma mensagem pro Alexandre Pires E aí a produção quis colocar um VT do João Quirino Confere essa parte aí Fernando Pires O que que você quer? Meu Deus do céu Não entendo nada que vocês falam, gente Nós somos apaixonados por Fernando Pires e Alexandre Pires Rick e Renner, João Quirino aqui E se vocês ainda não sabiam Agora vão ficar sabendo que eu sou fã Número um de vocês Eu conheço todas as músicas que vocês já fizeram E eu gostaria aqui de fazer um pedido Pra vocês tocar na live Que é a minha música preferida Que eu escuto praticamente todos os dias Que é só pensando em você Então por favor, toque essa música na live Que eu tenho certeza que eu vou estar aqui de casa assistindo Tomando todas e sofrendo por amor Fechou? Tamo junto Não, não, peraí Peraí Não, 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 peraí Vamos fazer a coisa direito Não brinca com a minha cara não, gente Por favor Eu tô dando um depoimento Falando do Alexandre Pires Vocês me entram com outro Outro vídeo Não faz isso não Vamos fazer a coisa direito Vamos fazer a coisa certa João Quirino Maravilhoso Adoro o João Quirino Meu amigo Que eu converso com ele sempre Obrigado, João Obrigado, gente Obrigado, João Quirino Obrigado Eu te agradeço do fundo do coração E vamos cantar com certeza a música pra você E volto a falar do Alexandre Pires Que é um cara que eu tenho respeito demais Amo a família Adoro os irmãos Todos eles A mãe A dona Abadia É isso que eu queria dizer Eu queria complementar, gente Então vamos fazer a coisa certa Já que pediram pra mim ficar à vontade aqui Eu tô à vontade Agora, por favor Vocês fiquem à vontade também Mas nem tanto, né? Pra botar um vídeo em cima do outro Quando eu estiver falando Vamos nessa aí Ó, o Rick O Rick da Tena Vamos nessa aí Vamos cantar Agora Essa também é uma das minhas preferidas O Rick Solta aí, o Rick Rapaz Ele escorraçou aí a equipe, hein? Pelo amor de Deus Sem papas na língua, né? Tá de sacanagem Eu acho que ali Cada um tem o seu jeito Não tem o que julgar Mas eu Na minha visão Ele tem que amaciar, né? Fala Pô, turma Vocês estão Eu tô conversando aqui E vocês colocam em cima Pô, espera aí Precisa fazer do jeito que ele fez Mas cada um reage do seu jeito Tem mais uma parte Que ele quis consertar o primeiro erro E acabou piorando, né? Confere aí Valeu, boa tarde Ó, gente Desculpa a minha A minha ignorância A minha brutalidade Meu jeito caipira De falar Mas papai falava uma coisa Que era o seguinte Quando um burro fala O outro murcha a orelha E aí eu tava falando ali Do Alexandre De repente Pá Então eu queria pedir desculpa A produção, pessoal É que Eu acho que a gente tem que dar uma Devagarinho Um vídeo de cada vez Que aí fica bom Mais uma vez Obrigado, Alexandre Mais uma vez João Quirino Obrigado Inclusive o João Quirino Tá me devendo E eu acho que agora Nós temos que cobrar, hein, João? Você ficou me devendo Aquele lance De fazer aqueles vídeos lá Que você faz com a música Ela é demais Agora tá na hora de fazer, hein? Quero ver se enlouquecer E fazer E o Renner Ele foi muito Elogiado por todos Não só Pelo seu talento Como segunda voz Mas por sua alegria Por suas brincadeiras Durante a live E tudo mais Eu vou colocar uma parte aqui Que o Rick Deu um Chega pra lá No Renner Que deu dó do Renner, rapaz Pelo amor de Deus Confere aí Fraldas Fraldas Scooby-Doo Rapaz, mas deu fralda, hein, meu irmão Foi um festival de fraldas Doados pela CCM Pelo nosso amigo O Renner, o Renner O Renner Nosso amigo do Grupo Matheus também Obrigado Qual o nome dele? Do Matheus? É o Grupo Matheus É o Matheus Deve ser o Matheus, então Ei, Matheus Agradecer de novo aí O Armstrong e o O amigo dele lá É o Que doaram as fraldas As fraldas de Scooby-Doo, né? É o Takashi O Nakashi Beleza Do Baranhão também, não E outro abraço também Pro nosso amigo Takashi Também Que fez a doação maravilhosa Obrigado Sérgio Takashi Isso aí O Júnior Da Radar Um abraço carinhoso A você, irmão De coração também, viu? Que Deus abençoe você E a tua família também Muito obrigado Tem muita gente aqui, né, Marquinhos? Marquinhos, vamos cantar mais um pouquinho Porque já Tem muito comercial Aí o povo tá querendo música Peraí, rapaz Peraí Peraí É bom que vocês fiquem Esperando Gente, só falando do Júnior Da Radar A Radar A gravadora Ela tá nos ajudando, sim A realizar Esse evento aqui hoje Essa live Agora deixa eu olhar Aqui no meu celular Cadê aqui? Cadê aqui? Posso mexer no celular Com a mão só? Deixa eu só lembrar aqui Nós estamos recebendo aqui Uma ligação aqui Confirmando aqui Do meu amigo Adriano Da Cissa Carnes E o Adriano tá doando Tá doando aqui 2 mil litros de leite 90 caixas de leite Ou seja, o Adriano tá doando aqui 2 mil litros de leite 90 caixas de leite Um abraço Adriano Muito obrigado Obrigado Adriano Adriano Que também é do meu grupo Amigos de Vinho Olha aí, cara O grupo Sultino Um grande efeito aí Galera do grupo Contribuindo aqui Obrigado Adriano Parabéns Adriano Obrigado a Cissa Carnes Por esse carinho Por essa participação aqui E a doação Obrigado mesmo Do fundo do coração Mandar um abraço carinhoso Aqui René Pro nosso Nosso amigo lá De Orlando Meu amigo Herman Meu amigo Herman Mandar um abraço carinhoso Pro meu amigo Renato Mandar um abraço carinhoso Pro meu amigo Daniel Quem mais? O Tiago Luiz de Barrichelli O Barrichello já falou aqui hoje E daqui a pouco eu falo mais Dessa galera Vamos dividir mais pra tarde do show Que a gente vai falar Tem um monte de coisa aqui Vamos lá com casa de caboclo Então vamos lá Ou escolta vagaluma Vocês escolhem É você viu aí né Agora eu vou colocar Eu vou colocar alguns comentários Que eu peguei na live Ó Fernando Fernandes Apesar das besteiras Já feitas por Renner Tá aí um cara Que eu não consigo ver Maldade no coração Boa sorte Renner Muita gente elogiando O Renner Inclusive aqui ó Renner transborda Alegria Paz Quem está assistindo Humildade Em pessoa Aqui tem um comentário Que muita gente curtiu Procurando palavras pra definir a alegria De vê-los e ouvi-los juntos Show Amo de paixão Renner Alma genuína Humilde Gigante na voz Carisma e alegria Expressa no olhar Evidente e constrangedor O quanto o Rick Tenta atropelar o Renner Contudo Não tira o brilho do mesmo Do Renner Sabe o valor Que tem E responde cantando Rick Precisa controlar no quesito A relação humana Grosso e arrogante Na mesma proporção do talento Com visibilidade Quase 2 milhões de pessoas Ao vivo E o Rick agiu dessa forma Não apenas com o parceiro Mas também com a produção Fico imaginando Quão arrogante Ele deve ser Na ausência de público Decepcionado com o Rick Com suas atitudes Pedro Henrique Renner A melhor segunda voz do Brasil Superou o que já fez Caiu e levantou O cara super humilde Super animado Super agradável E lamentável ver o Rick Até hoje Ainda permanecer Nessa arrogância Antipatia Desmerecer o parceiro Só pra lembrar Rick Vocês construíram isso juntos Você é o que é hoje Graças ao seu parceiro Renner Obrigado pela nostalgia Patrícia Araújo Fiquei decepcionada Com tamanha arrogância E desprezo No qual você tratou O seu parceiro Não perdemos nada Por ser humilde E tratar as pessoas bem Isso chama educação Você conseguiu Queimar sua imagem Todos que estavam assistindo Percebeu a sua falta De educação Evandro Almeida Quando eu vejo um cara Falando muito em Deus Em público Eu fico com o pé atrás Hoje o Rick Mostrou quem ele é O Renner deve engolir Alguns sapos aí Elia Chaves Rick Aprende a ser humilde Renner errou Mas é um cara bom Segue exemplo do Rio Negro Sonimões Vê como ele trata Seu parceiro Castro Silva Porra aí Que precisava Dessa falta de humildade Parabéns Renner Tirei o chapéu pra você Cara É muito comentário Crítico Inclusive vai lá Depois ver os comentários São mais de 700 comentários Metendo o pau lá no Rick A gente tem que respeitar A carreira aí do Rick Renner Porém o Rick Nessa live aí Ele foi De forma Totalmente Arrogante Eu quero saber a opinião de vocês Comenta aí Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Fumo Tchau